Programa Devoção Sertaneja Porque a viola não polui A viola não mata A viola não desmata o nosso sertão Quem nega gostar da viola É fraco da bola Não conhece o sertão Orgulhosamente Mais uma vez E quanto a eles quiserem Aqui estarão Os dois mineiros Cantando pra gente No Devoção Sertaneja Voltei na roça Pra matar minha saudade Mas recebi uma tempestade de emoção Ouvi um carreiro gritando com a boiada Que caminhava a passos lentos no estradão Eu me lembrei de quando eu era carreiro Doeu meu peito, apertou meu coração Com o sol quente e a boiada já cansada Ouvi ao grito do carreiro no grotão Vai, vai, boiada Grita o carreiro com a guiada na mão Vai, vai, boiada Cada pisada esmaga meu coração Reconheci de longe o carro cantando Que lá na grota ecoava sem parar Seguia as marcas das rodeiras na estrada No pé da serra eu consegui alcançar Quando eu vi aquele carro que era nosso Não me contive e comecei a chorar A mesma esteira que ajudei papai fazer Vai, 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 vai Grita o carreiro com a guiada na mão Vai, 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 boiada Cada pisada esmaga meu coração O canto triste do carro naquele dia A minha mente até hoje não saiu Porque foi ele que levou meu velho pai Pro campo santo no dia em que ele partiu Trago comigo essas lembranças verdadeiras De um carreiro que amava carrear Só peço a Deus que quando eu também partiu Com esse carreiro lá no céu quero encontrar Vai, vai, boiada Grita o carreiro com a guiada na mão Vai, vai, boiada Cada pisada esmaga meu coração Vai, vai, boiada Grita o carreiro com a guiada na mão Vai, vai, boiada Cada pisada esmaga meu coração Antero e Almezino, os dois mineiros Tudo bem, Antero? Que prazer te rever, meu irmão Prazer todo meu Tudo na paz? Tudo na paz Graças a Deus Almezino, tudo bem, meu irmão? Aô, melhor agora, né? Cara, tava com uma saudade de vocês, rapaz Com as gravações Acham os dois mineiros pra nós e não dava certo E agora vocês estão aqui, graças a Deus Graças a Deus, estamos aqui contigo Mais uma vez Essa dupla é muito querida lá no Pochorel No maior encontro de violer do Brasil, né? Eu tive o Brasil de estar lá ano passado E eu vi o prestígio que vocês têm lá, parabéns Aliás, o prestígio que vocês têm no cenário Que vocês representam Pela qualidade do repertório que vocês colocam em vosso trabalho Graças a Deus, obrigadão Esse telefone aqui, fala com o Almezino? Fala comigo Tá aqui o WhatsApp dele, inclusive Esse caboclo é bruto, viu, gente? Responde na hora, hein? O que tiver que assar de frita na hora E outra gente negociando, hein? Troca até em queijo Ô, nossa senhora Aí depois nós vendemos o queijo e faz dinheiro Os dois meninos, os dois mineiros Porque eles são, sabe o que? Bom de brigar Meu pagode é um galo índio Foi treinado pra brigar Eu não entro pra perder Se eu entro é pra ganhar Na briga de galo índio Só pena que vai voar Meu pagode é assim Onde bate é pra lascar O galo índio subiu Desceu riscando a espora Eu também risco meus dedos No braço da minha viola Quem é bom já nasce feito Eu não quero ser da bola Eu leio pra ser violeiro Tem que ter amor à viola A minha voz sai do peito Meus versos saem da cachola No balanço do pagode Meus ponteados vão em bola O meu batidão é firme Minha mente não enrola É um dom que Deus me deu Eu nunca fui na escola Bem invejoso por aí Quando junta a curriola Pra falar de violeiros Eles já entram de sola Como diz o Zé Mulato A medida é inabitola Pode falar mal de mim Mas não fale mal da viola Ei, vizinho, fale mal de mim Mas da viola você respeita Fala mal de mim Mas da viola não fala Isso é uma frase do Zé Mulato Zé Mulato, é Vamos dar um tiro logo nessa plaza aqui, né, só Porque se você falar mal da viola, né Falar mal da viola Fala mal de mim primeiro O Marcelo, Viola e Ricardo Gravaram a música do Zé Mulato Falou Zé Nós gravamos aquela música Ele falou Mas ele não colocou Tum, 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 tum Nela não, né Aí ele fica bravo Ele não gosta, né Aí que legal Você sabe que eu sou Um apaixonado no seis O Antero O Antero me traz assim Uma paz, sabe Quando a gente fala Com autênticos Caboclão Você viu, Anterão Eu sou teu fã, caboclão Você sabe que eu gosto Um monte de você Há muitos anos atrás Era pra nós participar Do seu programa Nós e o Maracahí Você lembra disso Lembro No Lato Grosso Foi Não deu certo Mas agora deu Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Esse é o Antero Esse é o Almezino São os dois mineiros A saudade que o Carreiro deixou Boa Eu vi meu pai chamando sua boiada Vem descendo a pareada Dois a dois lá do espigão Os bois de guia já se arrumava na frente Caprichoso e o valente Dois bois de estimação E eu sentado ali na régua da porteira Pra mim era brincadeira Disso eu não esqueço não E quando os bois passavam ali na carreira Eu descia da porteira e neles passava a mão Lá no corral todas as cangas separadas Esperando que a boiada se ajeitasse em seu lugar As duas juntas que trabalhava no meio Navegante e recreio Mato Grosso e Paraná No cabeçaio Tubarão e no bisome Papai chamava pro nome Pra no carro encostar Os bois de guia sozinho se arrumava Parece que eles estavam chamando pra trabalhar Tinha um chifre pendurado no fueiro Era de um boi carreiro Que papai tanto gostava Tinha uma esteira de taquara de bambu E as brochas de couro cru Que ele mesmo trançava Bem no capricho ele fez um tamboeiro Fez nosso carro inteiro Da madeira que serrou Com um formão deixou na cheira entalhado Os nomes dos bois gravados Que ainda não apagou Até chorei quando eu vi o que restou A lembrança encarregou de me mostrar a realidade Eu não queria acreditar no que eu via Porque ali foi um dia somente felicidade Hoje papai está lá junto dos carreiros Já fazem muito janeiro e vejam só o que sobrou O nosso carro hoje lá é caridade E no meu peito a saudade Que o carreiro deixou Ó, Mezino Encosta bem nesse microfone e responde pra mim assim Como mineiro Você viveu alguma coisa dessa música ou não? Tudo Verdade? Vivi tudo Todas essas modas aí são minhas É tua, Cabuco? Todas essas modas são minhas Isso é uma vivência? É uma imaginação? Tudo Real Nós fomos carreiro Eu fui candeeiro dele aqui A gente arava a terra Mais pra frente nós vamos cantar uma moda Que vai falar o nome dos bois que era nosso Isso eu vivi tudo isso aí Que legal Esse nome das peças que tem no carro de boi Tudo isso aí eu vivi Que legal Sabemos fazer Que gostoso É por isso que tem uma música que o anterro nem pode tocar Que não aguenta tocar É, tem moda que a gente vai tocar e a gente chora Chora, eu sei disso, eu sei disso E se falar ele chora Só de lembrar da música O nosso pai foi um matuto da roça, digamos assim Mas viveu 98 anos Glória a Deus por isso Pode ser o seguinte Eu vou tomar um cafezinho ali Depois vocês vêm contar mais história através da música Bora É já que a gente volta com os dois mineiros Programa Devoção Sertaneja De volta com o nosso Devoção Sertaneja Sem perca de tempo Pra sugar os dois mineiros Sogro de violeiro Conheci no Mato Grosso A filha de um fazendeiro A filha de um fazendeiro Morena, cabelos longos Olhos pretos e morteiros Paixão à primeira vista Amor puro e verdadeiro Cantei um verso pra ela Já caiu no cativeiro Fui falar com o pai dela Fui falar com o pai dela Me chamou de interesseiro Não tem onde cair morto É um pobre aventureiro Minha filha é moça rica Não se casa com um violeiro Quero ver sua viola Bem longe do meu terreiro Responde na mesma hora Eu não quero o seu dinheiro Eu também sou homem rico Jamais serei seu herdeiro Mexo com agropecuária Também no ramo hoteleiro Tenho cinco ou dez fazendas Por todo o estado mineiro Lavoura mecanizada O meu pai foi pioneiro Café, soja e algodão Exportou pro mundo inteiro Foi o rei da pecuária Dado de corte e leiteiro Toda a fortuna do velho Sou o principal herdeiro No dia do casamento O velho veio maneiro E pedindo mil desculpas Por ter sido tão grosseiro A festa foi de arromba Durou quase um mês inteiro Hoje ele se sente orgulho Hoje ele se sente orgulho De ter um gênero violeiro E aí, caboclo caprichoso na pirraça Né, Antero? Esse é o caba macho Cabo é macho, né? Esse é o pirracento mesmo Essa música é do Adhemar de Braga De parceria comigo Oh, que legal Que modão gostoso demais Boa, boa Chama mesão gostoso Cara, vai mexer com quem tá quieto aí Exatamente Respeita as caras, rapaz Mexeu com o violeiro Vamos cantar mais? Vamos cantar os dois estados aí Que é uma homenagem a quem esse estado? Minas e São Paulo Minas e São Paulo É a história de vocês também Que viveram em Minas E aí vieram pra São Paulo Exatamente Além de tudo Além de sertaneiros São agradecidos Dois estados Os dois mineiros Nasci em Minas Gerais Vivo no chão bandeirante Daqui não quero sair De lá não esqueço um instante Minas Gerais é meu berço São Paulo é impressionante Quanto mais aqui eu vivo Mais eu fico confiante No meu querido Brasil Dois estados amo mais No um deles nasci um dia No outro vivo em paz No um deles criei meus filhos No outro deixei meus pais É meu querido São Paulo E a minha Minas Gerais Do estado de São Paulo Tenho boas amizades Aprendi a fazer versos Pra mostrar minha saudade Do que ele do chão mineiro Quando a lembrança me invade Mas hoje quero que saibam Minha última vontade Se cumprirem meu desejo Repousarei satisfeito Quando morrer esse artista Lá no meu último leito Eu quero duas bandeiras Cobrindo este meu peito São Paulo do lado esquerdo Minas do lado direito Dois mineiros com dois estados Isso aqui é uma gratidão E é verdade O dia que levar esse cadáver Tem que ter as duas bandeiras lá Né, Adela? Exatamente São Paulo e... Mas tem que demorar pelo menos Uns 50 anos, tá bom? Eu espero Gente, o telefone está aqui Para vocês falarem com os dois milheiros Olha, a cidade que realiza O encontro de violeiro Tem cidade que nunca teve O encontro de violeiro Tem aqui uma sugestão Se vocês quiserem Nós fazemos o encontro de violeiro Para vocês Levamos todos os artistas E ainda passamos aqui No nosso programa Uma hora aí Com os acontecimentos Do encontro de violeiro Da tua cidade O que tiver que essa gente frita Sai na hora Leva os dois violeiros Leva os dois mineiros Leva os dois violeiros Leva tudo quanto é violeiro Que você quiser Né, ô... Totalmente Opa, estamos juntos e misturados Poxa, oréu Começou com uma coisa simples Hoje é o maior encontro de violeiro Do Brasil Se bem que está meio poluído lá também Já está trazendo uns Lê e aí lá no meio Uns larilarai lá também Tá, mas está aparecendo O sul de Minas aí Está aparecendo uns Encontros de violeiro Para tomar umas cachaças Com vocês e apresentar o povo Né, bora lá Agora nós vamos do que? A saudade A saudade e o carreiro Conta um pouquinho Dessa história para nós Essa moda Ficou guardada uns quatro anos O primeiro e o segundo verso Depois eu fui lá na roça Não saía, não saía Fui lá na casa do meu tio Ela ficou engastalhada Como se fala assim, né É, é Aí eu vi o carro de boi Debaixo da paneira caído lá Falei, o resto da moda está aí Está aí Aí eu fiz A saudade e o carreiro Ficou em segundo lugar No festival Indo lá no Mato Grosso Mostra para nós Os dois veneiros Ah não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente emudeceu Já não se ouve mais o grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiada Abandonada 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 Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada Carga pesada que trazia do grotão Hoje se ouve-se Hoje se ouvia um cantar bem doetado Bem apertado no chumaço e no cocão Do coisitinha, boi bordado e canário E lá no meio, ouro preto e campeão Dos bois de guia, pente fino e numerado Que atendia só no guiso do ferrão Vai saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem carreiro, não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desaparecer Hoje tão triste Recordo meu passado Fico lembrando dos bons tempos Esqueci e foi Vejo meu carro lá debaixo da paineira Tá sem esteira É tão triste Sem os bons Não tem cogão Não tem chumaço E nem fuê Não tem carreiro E o cabeçaio tá no chão E nessa hora Os olhos choram sem querer Parece um sonho Vejo tudo num telão Vai saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desaparecer Tem gente que entende de música Escuta essa música Dá um aperto no coração Tem gente que não entende de música Assim mesmo não entendendo Toca no coração dele, né? Tem um cara que tá assistindo a gente agora Aqui do lado Na nossa frente Que não entende nada de música Mas se convolveu com ela Um cara chamado Poeta Não sei se vocês já viram falar dele Entende nada de música Não escreve nada Não entende nada E tava lá Sabe, consertado Batendo palmas sozinho ali Pois é, isso é muito bom Muito obrigado Bom, eu só quero pedir Que Deus abençoe você Antero Que o Espírito Santo te dê vida Saúde Que você continue Trazendo essa alegria pra nós Que é a verdadeira música sertaneja Tá bom? Obrigado Eu agradeço você mais uma vez E a sua produção Meu amigo Fioravante Muito obrigado E todos os presentes Tão a pessoa presente também Nos fazendo mais dos outros Tudo só amigo Mas tem um compositor ali Eu sou o Manuel Ferreira Um abraço pro Manuel Ferreira Eu gravei uma música dele É, que bom Nesse disco Que maravilha Mezino Obrigado por tudo Que Deus continue E dando essa unidade a vocês A essa sua família Pra ostentar a nossa família sertaneja Obrigado, Clevis Mais uma vez Estamos aqui Pra te agradecer, cara Pela oportunidade De mostrar mais uma vez A nossa bandeira Da nossa moda raiz Obrigado Estamos aí estiando ela Graças a Deus por isso Tivemos o privilégio De ter no seu lar Qualidade Através da verdadeira música sertaneja Até o nosso próximo encontro Tchau, meu povo Programa Demoção Sertaneja Sertaneja Apresentação Deve ser aqui Programa Demoção Sertaneja Tchau, tchau Tchau, tchau